Se eu aumento a voz, você faz veicinho e chora baixinho Diz que a emoção dói seu coração Já não acredito se você chora dizendo me amar Sei que na verdade o carinho você quer ganhar Um dia a gatinha manhosa eu prendo você no meu coração Quero ver você fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Meu bem, já não precisa falar comigo dengosa assim Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz, você faz veicinho e chora baixinho Diz que a emoção dói seu coração Já não acredito se você chora dizendo me amar Sei que na verdade o carinho você quer ganhar Um dia a gatinha manhosa eu prendo você no meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Terasmo Carmos, maravilhoso, nos deixou a pouco atrás Obrigado Obrigado Obrigado